Se você quer se tornar uma pessoa que vence problemas, que vence dificuldades, que consegue sobrepassar momentos difíceis, a primeira coisa que você tem que fazer é entender de que forma você pode se comunicar melhor com você. Quanto mais amor você jogar para você através da sua comunicação, mais você vai ter condições de ressaltar toda a beleza interior que existe dentro de você, que existe dentro de todos os seres humanos. Todos nós somos feitos de amor, todos nós somos feitos de luz, todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos gratidão pela nossa vida, todos nós merecemos carinho, todos nós merecemos amor. Amor aí começa em casa, amor nós começamos a gerar dentro de casa, dentro de cada um de nós.